A ABEA, Associação Barretense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, está completando 40 anos em 2013. O marco do 40º aniversário ocorre na gestão do engenheiro civil, Joseli Nogueira Leles, que acaba de ser eleito para o segundo mandato. No dia 12 de agosto nós tivemos uma eleição e os nossos pais, nossos colegas me elegeram, me reconduziram para a nova gestão. O primeiro presidente da entidade foi Hélio de Lima Bezerra, com mandato de 73 a 76. No mandato do engenheiro civil Henrique Bianco, de 79 a 83, Barretos conquistou uma inspetoria do CREA São Paulo, que funciona em prédio anexo ao da ABEA. Nós tínhamos que sair daqui até Ribeirão Preto, Rio Preto, em outros centros para poder recolher as nossas ARTs. E aqui todo o acervo técnico, as ARTs e outras fiscalizações são feitas por aqui mesmo. Quando foi criada em 1973, a BEA funcionava no segundo piso daquele prédio, aqui na esquina do calçadão da 19, com a rua 18, bem no coração da cidade. A almejada sede própria começou a virar realidade no segundo mandato do engenheiro civil Maurício de Paula Herma, em que a ABEA conseguiu da administração da época a doação de uma área de 2 mil metros quadrados no Distrito Industrial 1. Nós conseguimos o terreno pela municipalidade e esse terreno foi conseguido depois de várias tentativas e na época do Dr. Ohebe Rezeque, esse terreno contemplou a nossa associação e foi o local onde nós construímos a nossa sede, que está lá até hoje, sempre ampliando cada vez mais. O aterramento e a construção da sede própria se deram nas gestões de Francisco Wolfe Oliveira e Jairo Machado. A BEA tem a função de congregar os profissionais das engenharias através também de atualização. A gente procura sempre estar um pouquinho à frente e tanto é que nós, a questão de um mês atrás, nós trouxemos uma palestra muito interessante sobre placas fotovoltaicas, ou seja, aproveitamento da energia solar, transformando em energia elétrica, aberto a toda a população, inclusive para as residências, não só indústrias, comércio e residências vão poder utilizar dessa novidade. O ponto alto das comemorações pelos 40 anos da ABEA será no dia 11 de dezembro, dia do engenheiro. No dia 11 de dezembro, dia do engenheiro, nós faremos, acredito que seja ali o top das comemorações.